Boa noite, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja, que nessa noite a bênção de Deus te visite, visite a sua casa, visite a sua família, que essa semana, que até a próxima sexta-feira, algo diferente da parte de Deus aconteça na tua vida, você crê, você toma posse, isso aqui é uma profecia, que essa semana agora, antes do término dessa semana, algo diferente, um sinal, uma resposta, uma direção da parte de Deus, venha sobre a tua vida, venha ao teu encontro, levante uma das suas mãos e diga eu creio, eu tomo posse, eu quero que você escreva aí abaixo, porque o nome disso é dar legalidade, tudo aquilo que você fala, pensa e escreve, escreve aí abaixo, eu recebo essa profecia, aleluia, escreve dessa forma, por favor, eu recebo essa profecia, Deus é fiel, Deus é poderoso, nessa noite, abençoada, eu tenho uma direção para te entregar, algo que o Espírito Santo falou em meu coração, e é para você começar a sua semana abençoada, diferente, essa semana eu sinto como homem de Deus, que tem algo diferente, que irá acontecer na sua vida, isso é para quem crê, isso é para quem está tomando posse, isso é para quem está recebendo, amém? Você que está aqui pela primeira vez, entrando aqui, e é a sua primeira vez, que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja, eu sou o Bispo Bruno Leonardo, e você está em uma grande corrente de oração, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus, eu estou com a palavra de Deus aberta aqui na minha frente, eu vou orar por você, não importa qual venha ser a sua religião, o que importa que você é uma filha, um filho de Deus, amém? Vou orar por você nessa noite, e se você quiser, eu continuarei orando pela tua vida, você consegue ver aqui abaixo? Aqui, você verá a palavra inscrever-se, eu quero que você, por favor, clique, vai ser bênção na sua vida, porque a partir do momento que você clicar na palavra inscrever-se, o próprio YouTube irá escrever, registrar o seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração, a partir desse momento, sempre que eu entrar aqui, seu nome escrito, registrado, sempre que eu entrar para orar, seu nome será um dos nomes de todos que estão aqui, que será apresentado a Deus em oração, a oração só trará coisas boas na sua vida, amém? Clique aqui abaixo na palavra inscrever-se, eu quero pedir também as minhas ovelhas que cliquem no símbolo do gostei, tá bom? Como eu ensino sempre, né? Isso é uma mensagem positiva que você manda para o YouTube, então ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração, você que está fazendo o seu propósito dos mais que vencedores, que Deus te abençoe, que ele te faça um mais que vencedor, uma mais que vencedora. Eu quero te dar uma direção para você começar essa semana diferente. Primeiro, entenda que você é uma escolhida de Deus, entenda que você é um escolhido de Deus e você não anda só. Coloque isso na tua mente, no teu coração, eu sou uma escolhida, eu sou um escolhido e eu não ando só. Deus está comigo sempre e eu estou com Deus. Eu acordo com Deus e vou dormir com Deus. Eu amanheço e eu começo o meu dia orando e termino o meu dia agradecendo. Eu estou com Deus e Deus está comigo, ponto. Creia e coloque isso no seu coração. Olha a palavra e a direção que Deus mandou te entregar. Eu estou com a palavra de Deus aberta aqui no livro de 2ª Reis, capítulo 2, versículo 19. Diz assim, Os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu Senhor. Porém as águas são mais e a terra é estéreo. Ele disse, trazei-me um prato novo e ponham nele sal e lhe trouxeram. E deitou sal nele e disse, perdoe, então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis a aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito, ou seja, segundo a palavra que saiu da boca de Eliseu. Ensino aqui sempre e falo sempre que a palavra tem poder, a palavra que você libera, a palavra que sai da tua boca tem poder. Por que não começar essa nova semana dizendo, essa semana já deu tudo certo, essa semana será uma semana de boas notícias. Vai repetindo comigo, usa as palavras, repete comigo, essa semana tudo dará certo. Essa semana, para minha vida, será uma semana de boas notícias. Quem cruzar os meus caminhos essa semana será abençoado, abençoada. Todo mal que for direcionado contra a minha vida esta semana, pelo caminho que vier, pelo mesmo baterá em retirada. A palavra tem poder. Olha o que a Bíblia, que a palavra de Deus está dizendo. O profeta chegou em uma cidade que havia uma maldição. As águas eram amargas, a terra era estéreo. Disseram para ele, ó, a cidade, profeta, é bem situada, ou seja, é bem localizada, mas as águas são mais e a terra é estéreo. O profeta, quando ele viu aquele cenário, ele não aceitou. Porque quando você tem pessoas que o problema é que tem pessoas que aceitam o problema. O problema é que tem pessoas que aceitam o problema, passam a conviver e aceitar. E aquilo que para você é normal, você não muda. Você não consegue mudar aquilo que para você é normal. Se para você é normal acordar sempre sem força, sem ânimo, você não vai mudar isso. Se para você é normal ter um relacionamento e viver brigando, viver brigando, briga, aí se afasta, sente saudade, volta e aí briga de novo. Se para você isso é normal, você não consegue mudar. Você só muda aquilo que para você não é normal, aquilo que te incomoda. Por isso que a própria palavra de Deus diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então você tem que ver algumas situações e na sua mente você tem que dizer assim, eu não aceito isso. Eu não aceito começar o meu dia sem ânimo, eu não aceito começar o meu dia doente, eu não aceito começar o meu dia pesado, carregado, eu não aceito. Eu saí da minha casa, ir para o meu comércio e não vender nada. Está repreendido, eu creio que Deus está comigo, eu vou orar, mas tudo, tudo tem a ver com o que você aceita. Se você chega no seu comércio e diz, é, está difícil, está difícil, está complicado, vai ficar difícil, vai ficar complicado, porque você liberou a profecia. Mas se você chega no seu comércio, para você que tem um comércio e diz assim, já chega já abrindo aquela porta, levantando aquela porta para cima ou para o lado e dizendo, hoje a bênção do Senhor está aqui, botei o pé aqui, hoje a bênção do Senhor está aqui, vai vender muito, vai dar tudo certo, a bênção de Deus está comigo. Se houver inveja, olho grande, palavra de maldição, tudo bate retirada na hora. Você entende o que eu estou falando? A Bíblia diz que o profeta chegou na cidade, que era travada, tinha uma maldição na cidade e ele em um ato profético, em uma oração, uma palavra, ele disse, já não proceda, já não proceda daí, nem morte, nem esterilidade, acabou. Então, ele destravou o ambiente, tem gente que o ambiente trava a pessoa, tem gente que amanhã, amanhã vai para o trabalho, já vai assim, meu Deus, mais um dia, porque o ambiente é travado, é pesado, é muita gente falsa naquele ambiente, é muita gente invejosa, é pessoas sorrindo para você na frente, por trás, querendo te apunhar lá pelas costas e você sabe disso. Então, a pessoa já chega assim, sabe, travada, com corpo pesado, meu Deus, mais um dia, chega diferente. Mas, meu bispo, eu sei que tem pessoas lá que não gostam de mim, chega diferente, a luz é você, a luz é você, você é luz, o Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus disse, vós sois a luz do mundo, você é luz, a luz está contigo, chega naquele lugar já amanhã, olhando nos olhos das pessoas, dizendo, bom dia, bom dia, que Deus te abençoe, você é a luz, as trevas não podem te abater, não podem te travar, as trevas não podem te travar, você que tem que destravar aquele lugar com a tua luz, já chega dando bom dia, bom dia, olha apontando, que Deus te abençoe, seu dia hoje será, bom dia, chega com um sorriso, chega com um sorriso, chega para, sabe, cabeça erguida, animada, animado, vai trabalhar sim, chega no seu ambiente, você é luz e quem é luz destrava o ambiente, quem é luz destrava o ambiente, tem gente que está aqui que vai trabalhar, que vai trabalhar em casas de outras pessoas, prestar serviço, trabalhar para tomar conta de alguém e a casa é pesada, a casa é pesada, a casa é carregada, é muita briga, muita tribulação, é maldição lançada naquela casa e a pessoa já chega assim, meu Deus, essa casa chega diferente amanhã, bota a mão quando você chegar, bota a mão na casa, bota mão assim na porta e diga assim, eu abençoo essa casa, não é para bater não, tá bom, é só para, isso aqui é um modo de falar, você vai tocar a mão e antes de bater ou de entrar, você vai dizer, eu abençoo essa casa, eu abençoo esse lar, aleluia, eu duvido o inimigo ficar lá, você vai sentir já a diferença, você sentirá a diferença, dá ouvido a voz do seu profeta, do seu bispo, Deus te levantou para você destravar ambiente e não ambiente travar você, você chegou no lugar, você é diferente, você é luz, aleluia, eu estou arrepiado, estou falando aqui, eu estou sentindo a presença de Deus, você sabe que tem alguém no ambiente que você vai, que não gosta de você e você não olha para a pessoa, você evita, você não vai ser falso, mas a luz que está em você vai iluminar a vida daquela pessoa, não as trevas que estão nela que vai travar a sua vida, olha nos olhos dela e diz assim, bom dia, que Deus abençoe você, que Deus abençoe você, até o mal que está ali naquela vida querendo fazer o mal que está naquele coração vai cair por terra, o mal que está naquele coração vai cair por terra, porque você vai olhar nos olhos da pessoa e com sinceridade vai dizer, bom dia, que Deus te abençoe, quero ver, eu quero ver o seu inimigo, ele conseguir ficar presente em um ambiente que tem alguém que tem a unção de Deus, você tem a unção de Deus, você tem a unção de Deus, chega amanhã para onde você vai e na sua casa também, na sua casa também, começa a semana, amanhã já vamos começar uma campanha muito forte, que Deus vai te livrar de toda inveja, uma vez por dia, uma vez por dia, põe a oração do Salmo 91 na tua casa, aumenta um pouquinho um volume e sai abençoando sua casa, minha casa é uma bênção, aqui não entra o mal, aqui não entra inveja, aqui não entra olho grande, aqui não entra doença, não entra enfermidade, profetiza, a Bíblia diz aqui ó, as águas tornaram e ficaram pois saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito, a palavra, então a palavra tem poder, a palavra tem poder, você entende o que eu estou falando? Então use a palavra para começar bem a semana, declarando vitória, bênção, milagre, glória a Deus, levante das suas mãos, diga assim, a luz de Deus está na minha vida, amém, toma posse ovelha querida, antes de orar, só lembrar você tá aqui ó, suco da ova tá aqui, que representa o sangue do cordeiro e no último dia do mês, dia 31 estaremos fazendo a consagração das casas e a bênção da família, uma parte, um pouquinho desse suco de uva que representa o sangue do cordeiro, eu vou te direcionar como diz a Bíblia, ungir partes específicas da sua casa, Deus ele ordena que faça isso no primeiro mês do ano, no primeiro mês, estamos no primeiro mês do ano, ele diz a casa que estiver a marca do sangue, eu não permitirei que o destruidor entre, então assim será, assim será para a glória de Deus, amém, dia 31, os seus familiares, parentes, que não são escritos ainda, escrita, escrita, você é luz, é a sua missão espiritual, escreva todos eles antes do dia 31, eles tem que ser escrito pelo celular deles, porque quando eles são escritos através do celular deles, o nome deles fica escrito aqui nesse canal, e eu vou estar orando por eles, e dia 31, Deus vai te levantar como bênção, viu, para toda a tua casa, tua família, porque a direção que eu vou dar vai abençoar todos da tua família, amém, glória a Deus, e para antes de orar, não perca, acorda de manhã cedo, já vem para oração, amanhã de manhã, porque vamos começar uma campanha muito forte, sete dias orando, para que Deus venha quebrar toda a inveja, venha te proteger de toda a inveja, e vai ser bênção para a tua vida, deixa eu ouvir só um testemunho, deixa eu ouvir só um testemunho antes de orar, tá bom, só um, e nós já vamos orar, deixa eu ouvir aqui, boa noite bispo, meu nome é Keila, eu moro aqui em São Paulo, eu venho dar o meu testemunho, referente a campanha das sete voltas na muralha, agora, de agora né, o ano passado bispo, eu descobri que eu estava com diabetes, inclusive estava muito alta, eu quase fiquei cega, descobri alguns problemas de saúde também, que afetaram os meus rins, meu sistema gastrointestinal, perdi 70% do meu cabelo, devido ao meu emocional, eu adquiri uma doença chamada alopécia, e quando foi em outubro, eu perdi meu pai num acidente de trabalho, fez dois meses depois de eu ter me reconciliado com ele, eu falei pra Deus, que eu não aceitaria mais essa derrota, que em 2024 eu não aceitaria mais, e quando foi no sétimo dia, meu bispo, o cargo que eu sempre homergiei na minha empresa, agora, em 2024, hoje, eu consegui ser promovida, e eu estou muito feliz, pra honra e glória do santo Deus, porque eu disse que esse ano seria de vitórias, e está acontecendo, a muralha caiu, meu bispo, eu já te disse que te amo hoje, te amo, meu bispo. Meu Deus, ovelha, deixa eu falar uma coisa para você, meu Deus, eu nunca, eu nunca vi uma pessoa contar tantas perdas em tão pouco tempo, você é uma guerreira, você é uma guerreira, você é uma mulher de Deus, escolhida, porque para passar o que você passou, ainda está de pé, Deus é contigo mesmo, mas uma coisa que ela falou, me chamou a atenção, e foi o que eu preguei aqui, ela disse, eu não aceito, eu não aceito que esse ano venha a ser um ano de derrota, olha aí, foi o que eu falei aqui agora, que tudo é na nossa mente, você só consegue mudar, aquilo que você não aceita, aquilo que você acha que é normal, você nunca vai mudar, e olha o testemunho dessa ovelha, é muito forte, eu creio que esse ano será um ano diferente para a tua vida, onde Deus te colocar, você vai destravar aquele lugar, porque a presença de Deus está contigo, amém, você crê, toma posse, eu quero orar por você agora, vamos orar, aleluia, Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Pai nesse momento de oração, eu quero Senhor apresentar a vida dessas milhares de filhas e filhos do Senhor, que estão comigo aqui agora meu Pai, orando e todos os outros milhares que entrarão aqui pela primeira vez, em algum momento dessa noite, Pai eu quero declarar que onde a tua filha entrar, onde o teu filho entrar, a tua presença entrará junto com eles, que todo o ambiente pesado, carregado, que todo o ambiente de trevas, que a tua filha entrar, que o teu filho entrar, aquele ambiente venha a ser destravado, venha a ser iluminado, venha a ser abençoado, porque tu és Deus e o teu filho, a tua filha não caminha só, o Senhor está com eles, aleluia, dá uma semana de bênção, Pai, dá uma semana de vitória, dá uma semana, meu Deus, de boas notícias, eu declaro que esta semana algo diferente da tua parte irá acontecer, em nossa vida, em nome do Senhor Jesus, levante uma de suas mãos e diga, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, aleluia, ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, e você diz, amém, diga graças a Deus, glória a Deus, Deus te chamou para ser luz, para destravar qualquer ambiente de trevas onde você chegar, porque o Espírito Santo está contigo, amém, peço ovelha querida que antes de você sair, você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, se você não está ainda no meu WhatsApp, aqui abaixo, no primeiro comentário fixado, está o link do meu WhatsApp, esse WhatsApp, como eu estou dizendo sempre aqui, não fica com a minha equipe, é o meu WhatsApp, está aqui na minha frente, tá bom, eu quero você no meu WhatsApp, porque em algum momento eu vou mandar algo de Deus para a sua vida, tá bom, meia-noite nos encontramos aqui de volta, eu já te disse que te amo hoje, te amo, ovelha querida, que Deus te abençoe.